Salve rapaziada do canal, beleza? Tá começando mais um vídeozão E como de costume, já vai logo se inscrever no canal se você não for inscrito Ativando o sininho de notificações pro YouTube, tá te notificando todos os meus vídeos E rapaziada, deixa o likezão no vídeo, a meta desse vídeo aqui é 30 likes Então vai deixando logo pelo likeão pra tá fortalecendo, certo? E pra quem quiser me seguir no Instagram, é esse que tá aparecendo aí na tela Arrubatiaguão0underline15, fechou rapaziada? Mano, tô aqui em casa, certo? Aqui em casa eu vou mostrar pra vocês como que tá, rapaziada Não a minha casa específica, tá ligado? Mas é a casa dos meus pais, rapaziada Normalzinha mesmo, só tem um quarto aqui, tá ligado? Aqui tem a cozinha, pá Se vocês quiserem, rapaziada, eu vou tá deixando aí o download pra vocês, certo? Na descrição do vídeo não, mano, vai tá nos comentários, fechou? Aí a casa é normalzinha mesmo, rapaziada Simplesinha, certo? Tem a piscininha aqui atrás, pá A área de fazer churrasco ali, ó A tendazinha pra não ficar no sol e é isso aí, rapaziada Vamos tá dando aquele rolezão brabo hoje com a minha moto, certo, rapaziada? A titãzinha 160, ó Tá chaveada, rapaziada, sem a traseira, sem o retrovisor Naquele pique, né, mano? Só tá com o de lata aqui, ó Pra nós tá fazendo aquele barulho, certo? Vou pegar aqui, mano, a chave aqui dentro de casa E já volto com vocês, fechou? Rapaziada, saindo daqui de casa agora, certo? Ó a casinha aí, rapaziada Dá onde vocês vêm, ó Tá dando um rolezinho aqui do lado dela aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Simplesinha, né, mano? Lembrando, esse GTA aqui não é de ninguém, entendeu? Esse GTA aqui é o meu E deixa eu um aviso pra vocês, rapaziada Vídeozão agora só vai ser de sábado e domingo, certo? Toma, brauzão Eita Toma bem logo na Rapaziada, esse GTA aqui é meu, certo? Não peguei nenhum canal de ninguém Eu que tô fazendo aí, ó Coloquei algumas partes das duas modificadas Toma, coloquei meus moldes aqui, ó Tá ligado? Naquele pico Rapaziada, hoje não tá dando aquele rolezão Rolezão aqui com a minha titã, ó Chaveada O vídeo agora só sábado e domingo, rapaziada Sábado e domingo A partir das sete, nove É, ou oito horas aí, certo? Por quê? Porque eu vou estar voltando a estudar agora, rapaziada Aí Eu tô estudando à tarde Só vou chegar às seis horas da Da noite em casa, certo? Rapaziada, tá dando aquele rolezão Hoje, causando Mandar aqueles grauzão na rua mesmo, rapaziada Ó Toma, mandar mandando Aqueles grauzão Rapaziada, tá dando aquele rolezão Louco, né, filho? Ah, mano, já ia se esquecendo, tá ligado? Passa no canal aí do Do Pedro, que tá aí na descrição E do Pimentão Game, rapaziada Se vocês puderem ir lá no canal do Pimentão Game, mano Chegar lá, deixar o like no último vídeo dele E comentar que veio por mim, mano Ele vai tá me dando uma intro, certo? Então faz favor pra mim, rapaziada Vai lá, fala que veio por mim, certo? Que eu vou tá dando Coraçãozinho lá E eu vou tá deixando um salve aí Pra quem pediu no vídeo anterior, rapaziada Que é esses aí que tá aparecendo na tela Fechou? Um salve pra vocês aí Se você quiser um salve Deixa aqui nos comentários Ou se não, vai lá no canal do Do Pimentão, mano Vai lá, faz favor pra mim, valeu? Vou botar aqui a gasolina na moto E já volto com vocês Tô, rapaziada Saindo daqui, certo? Tá dando aquele Rinhão louco Ah, mano A tela do meu celular Tá uma porcaria, velho Viu pra vocês, velho Toma Isso é louco, velho Tá causando demais, rapaziada Toma E em frente a delegacia, rapaziada Eita Sempre quis entrar aqui, rapaziada Eita Nosso policial, mano Dando logo Uma suor no mano ali, ó Eita Isso é louco, rapaziada O bagulho é louco, filho Sujou, rapaziada Mandar fuga agora, filho Fuga, rapaziada Deixa o likezão, família A meta desse vídeo Trinta o like, fechou? Toma Dando fuga no grau, hein, rapaziada Já sei pra onde que eu vou fugir, rapaziada Vou entocar o foguetão, rapaziada Cê é louco Vamos polícia, família Eita Eita Passou um milhão Ninguém pega não, rapaziada Aqui é Ó Dando fuga no grau, hein Eita Quero ver pegar aqui, filho Fugir pra favela, rapaziada Cê é louco Tá aqui nada Tocar o foguete, rapaziada Meter marcha, filho Eita Isso tá puxando, rapaziada Aqueles não entram, não, filho Aqui os caras metem bala neles, mas não entram Vem E não entra, não, filho A favela, rapaziada Sinistra Vamos meter marcha, rapaziada Quero ver quem pega nós aqui, ó Sinistrona, família Vamos tocar o foguete aqui, ó Mandar o cortizão Descer aqui, rapaziada Quero ver quem pega aqui, filho Na favela, assim, nisso Você é louco, rapaziada Aquela fuga insana Ó o helicóptero, rapaziada Tem algum canto aqui, ó Tô escutando ele Tá metendo o pé, rapaziada Mostrar aqui a favela pra vocês, ó Como que é, ó Ó o helicóptero, tá aí Eita, olha o que é dinheiro, rapaziada Eita, olha o que é, rapaziada Eita, fuga, mano Eita, rapaziada Tá finalizando o videozão por aqui, família Alô? Deixa o like e se inscreve no canal se não for inscrito Ative as notificações e tamo junto, mano Isso é louco Dá uma fuga aqui agora, né, rapaziada Molhou, rapaziada, ó Eita, a polícia Eita Valeu, rapaziada Se inscreve no canal aí, mano Eita, bora meter o macho aqui Bora meter macho Ai, ui Eita, os policiais vieram atrás, rapaziada Ai, ai, ai O policial veio atrás, rapaziada Você é louco, mano Entrou na favela Os caras tá ousado, família Meteu o pé, fi Entrando em becas e viela aqui Quero eles pegarem, rapaziada Você é louco Foi em tocar aqui, ó Já foi, fi Ai, rapaziada Se inscreve no canal, fechou? Vou tá finalizando o videozão por aqui, mano E é isso aí Tamo junto Show, rapaziada Valeu